Necessitada Desde o Antigo Testamento Nós vamos ver principalmente Nos cinco primeiros livros Na Torá Nós vamos ver muitas referências bíblicas Deus dando a Moisés A sua nação Israel Acerca de cuidados com Órfãos e com virúvas Mas quando eu vou lendo A partir do livro do Gênesis Eu vou ver que o cuidado de Deus Era muito especial Com as pessoas necessitadas E principalmente Alegro meu coração Quando eu entro no Novo Testamento Irmão João E vejo que o cuidado principal de Cristo Era com os necessitados Porque um dia alguém Questionou quando ele estava Na casa de Levi jantando E dizendo este que se diz profeta Come com publicanos e pecadores Jesus questionando Ou respondendo aquela crítica Com a sua sabedoria divina Ele vai dizer Que não necessitam de médicos Que estão saudáveis Mas sim aqueles que estão enfermos E ainda ele diz Eu não vim Aleluia Buscar os justos Mas sim chamar Aqueles que estão perdidos Ao arrependimento Jesus veio para o necessitado E para que os irmãos compreendam Ele veio para todas as classes de pessoas Porque um dia uma pobre mulher Que era uma prostituta Estava aí Diante de uma fonte Ou de um poço Que era chamado de poço de Jacó E ela estava para colher Ou para tirar água daquele poço E a Bíblia diz que aquela mulher Quando Jesus chega diante dela O texto diz que era necessário Ele passar por São Maria E quando ele chega diante daquela mulher Aquela mulher pensava Que ele seria mais um Que queria desfrutar Dos seus prazeres carnais Mas a Bíblia diz que Quando Jesus chega e com sede Pede água para aquela mulher Ela vai dizer a ele Como sendo teu homem judeu Pede de beber água a mim Que sou mulher samaritana Quando ela está dizendo a mim Que sou mulher Ele estava dizendo Que Jesus possivelmente Seria mais um daqueles Que estava já a ponto De se deitar com ela Porém quando nós Quando observamos Jesus dizendo aos discípulos Vão comprar pão Eu observo que aqueles discípulos Não tinham estrutura Para estar com aquele Aleluia episódio Porque quem sabe Pedro Criticaria a atitude de Jesus De conversar com uma mulher Que já tivera cinco maridos E agora aquele que ela tinha Não era seu Sabe o que Jesus disse Quando ela disse a ele Como pede tu a mim de beber Sendo mulher samaritana Jesus disse Se tu conheceras o dom de Deus mulher E se tu descobrisse hoje Quem é que fala contigo Tu me pedirias água E eu lhe daria uma água Que aquele que beber Da água que eu lhe der Nunca mais Terá sede Você já trabalhou Em um dia de sol Debaixo de um sol quente Você que já trabalhou Em obra e construção Sabe muito bem disso Que é necessário Beber muita água E quando acontece Naquele dia De não ter água gelada E a gente tem que beber Aquela água Aleluia Quente da torneira Você observa E quanto mais água Que você bebe Enche o seu estômago A sede aumenta É praticamente isso Jesus estava mais ou menos Dizendo a ela Aleluia Se você conheceras O dom de Deus E beber Dessa água Que eu estou Para te oferecer Você não vai sentir Mais sede Ou seja Jesus veio Para todos os tipos De pessoas Irmãs Quando eu leio Na Bíblia Textos referentes A viúva Eu vejo Que o amor De Deus Era muito grande Para essa Classe de pessoas Porque no capítulo 22 Versículo 22 De Êxodo Deus quando manda Moisés escrever A lei Ele diz Em uma de suas Preceitos Para que o povo Não oprimisse Aleluia Os órfãos E que não Afligisse as viúvas Quando eu leio A Bíblia Irmão Eu vejo Que as viúvas Era alguém necessitado A Bíblia nos diz Que um dia O Senhor disse Para o profeta Elias Ia ter uma cidade Por nome de Sarepta Porque lá Deus havia provido Uma mulher Que lhe sustentasse A Bíblia diz Que Elias obedeceu O Senhor E foi a esta cidade Quando ele está chegando Na entrada da porta Daquela cidade O texto nos diz Que ali Uma mulher Coria alguns graveiros E esta mulher Era uma pobre viúva A Bíblia diz Que Elias Olhou para a mulher E disse Mulher Dá-lhe um pouco De água Para beber A Bíblia diz Que quando aquela mulher Atenciosa Ao pedido Do profeta Está indo A sua casa Pegar água A Bíblia diz Que na mesma hora O profeta Grita Ei mulher Mas também Traga-lhe algo Para comer A Bíblia diz Que imediatamente A mulher Responde Meu Senhor Quisera eu ter Alguma coisa Para lhe oferecer Mas vive o Senhor Que a tua serva Não tem nada Em casa Senão um pouquinho De azeite E um punhado De farinha Eis aqui meu filho Eu irei fazer Um bolo Irei amassar Esta farinha Comerei eu E depois o meu filho E depois morreremos O texto nos diz Que o profeta Olhou e disse Mulher Faça primeiro Para mim E depois Para ti Porque assim Diz o Senhor Que não vai faltar O azeite Da botija A farinha Da panela Enquanto o Senhor Não fizer Cair chuva Sobre a terra Aquela mulher Era uma mulher Necessitada Quando eu leio O segundo livro Dos reis No capítulo De número 4 A Bíblia diz Que uma mulher Que era a esposa De um dos filhos Dos profetas Estava diante Do profeta Eliseu E a Bíblia diz Que ela chegou Diante de Eliseu E ele fez Um seguinte pedido Meu marido Teu servo É morto E tu sabes Que ele era Temente ao Senhor E agora os credores Querem tomar Meus filhos Como escravo O profeta Diz a ela Mulher Que tirei Eu te fazer Declara-me O que tu tens Em tua casa Ela responde Minha serva A tua serva Precisa de ajuda Porque em casa Não tem nada Senão um pouquinho De azeite Em uma botija Quando a Bíblia diz Que o profeta Me responde Dizendo Vai com os teus filhos Pede vasilhas Emprestadas Que são vazias Muitas e não poucas E entra dentro Da tua casa Feche a porta Atrás de ti E a Bíblia diz Aquela mulher Enchendo todos os vasos E o texto diz Que quando acabou Os vasos O azeite parou Era feliz Com aquele milagre Que havia acontecido Ela chama o profeta E diz Aconteceu o milagre E o profeta E o profeta diz Agora pega este azeite Vende Paga a sua dívida E viva do resto Aquela mulher Quando o texto nos diz Que ela era uma mulher Que os filhos Estavam à beira Da escravidão O texto sagrado Está nos apresentando Uma mulher Necessitada A Bíblia nos diz Que uma pobre viúva Todos os dias Batia na porta De um juiz Que não temia a Deus E nem homem algum Pedindo faça justiça Diante dos meus Adversários A Bíblia diz Que aquele juiz Por causa da insistência Daquela mulher Ele um dia Com aquela insistência Chateado Porque aquela mulher Não deixava sossegado A Bíblia diz Que ele respondeu Dizendo Eu não tenho a Deus Não respeito a homens algum Mas por causa Da insistência Dessa mulher Eu irei fazer justiça A ela Quando o texto está dizendo Que esta mulher Insistia Para que aquele juiz Fizesse justiça Perante os seus inimigos Era porque Aquela pobre viúva Era uma pessoa Necessitada Este capítulo Irmãos de Lúmenos 7 É mais uma mulher Necessitada Haja vista O Salmo 68 Versículo 5 Dizer que Deus Ele é pai de órfãos E ele é juiz De viúvas Esse capítulo 7 É mais uma mulher Necessitada Observe o texto Irmãos Que a Bíblia diz Que ela era uma viúva E aqui eu já vejo Irmãos Que esta mulher Ela foi alguém Que tivera Aleluia Desprazer de perder o seu esposo Porque se ela era uma viúva Por certo um dia Ela conheceu alguém Um dia ela fez fotos De compromisso Um dia ela Firmou uma Quem sabe diante de uma autoridade Um compromisso De fidelidade ao seu esposo A Bíblia nos diz Irmãos Que ela era uma viúva E por ser uma viúva Eu vejo Que esta mulher Enfrentava Grandes dificuldades Na sua vida Porque ser viúva Nos tempos bíblicos Pastor Jefferson Não era uma tarefa Muito fácil Ser viúva Nos dias da Bíblia Não era uma tarefa Aleluia Muito fácil Para uma pessoa Porque uma viúva Dependia do amparo Da lei Uma viúva Dependia Aleluia Dos favores De outras pessoas Essa mulher Era alguém Aleluia Que quando passava Na rua Quem sabe As pessoas Olhavam para ela Com um sentimento De dó Quem sabe Uma coitadinha Alguém que não tem Ninguém por ela Eu não sei o motivo Que levou a morte Do seu esposo Mas quando eu vejo O texto dizendo Que ela era viúva Eu vejo Que além dos problemas De solidão Além dos problemas Aleluia De desprezo Que esta mulher sentia Essa mulher Tinha outros Grandes problemas O primeiro Grande problema Que eu destaco Desse texto É o fato De ela ser Uma viúva Porque ser viúva Era alguém Aleluia Que precisava Do cuidado Porque irmãos Aleluia Era uma pessoa Muitas das vezes Até mesmo As mulheres Nos dias da Bíblia Não podia trabalhar As mulheres Nos dias da Bíblia Ela não tinha Muito ofício De trabalhar Então era alguém Que precisava Dos cuidados De alguém Do abraço De alguém Do ombro amigo De alguém De alguém Para aleluia Levar em sua casa Quem sabe Um quilo de alimento Quem sabe Alguém em sua casa Para dar um abraço A ela Porque ela estava Aleluia Em solidão O segundo grande problema Que eu vejo Na vida Desta mulher É que esta mulher Diz a Bíblia Que além de perder O seu esposo Aleluia Prematuramente Eu não sei O que levou A morte Deste homem Eu não sei Se foi Uma dor De cabeça Eu não sei Aleluia Qual foi A situação Que levou A morte A levar A vida Deste homem Mas o problema Deste casal É que além Aleluia De ela perder O seu esposo Foi que eles Não tiveram Muitos filhos Porque segundo A cultura judaica Uma família Que não tinha filhos Um casal Que não tinha filhos Era um casal Destrovido Da bênção de Deus É por isso Que quando você Vai ler a Bíblia Você vê Que Jacó Teve 12 filhos Quando você Lê a Bíblia Você vai ver Que Jó Teve 10 filhos Que foram de fato Aleluia Atragados pela morte Mas que no final Dos seus dias Deus deu a ele Novamente o prazer De terem outros 10 filhos É por isso Que quando você Vai ler a Bíblia Sagrada Você vai ver Que muitos homens Da antiguidade Tinham o costume De ter muitos filhos Por quê? Porque Aleluia Se eles perdessem O filho mais velho Logo o filho do meio Teria a responsabilidade De trazer O sustento Para a sua casa Perdendo-se O filho do meio Logo o filho Mais novo Seria o responsável De não deixar Sua mãe Ir para o campo Trabalhar Mas todos os dias Pela manhã Ir trabalhar Trazer Alimento Para a sua casa E cuidar E cuidar De sua mãe Até a sua velhice Quando o texto Diz que o seu filho Era único O texto está Nos apresentando Um grande problema Porque esta mulher Por ser filho único Ela valorizava Este moço Mas a Bíblia diz Que em um dado momento A morte também Levou este único filho E eu imagino Irmãos Que o cuidado Desta mulher Era muito grande Por este filho O cuidado Desta mulher Por este moço Era muito especial Eu imagino Que este menino Ele almoçava No horário certo O café da tarde Sempre estava na mesa O jantar Era no horário certo A hora deste moço Dormir Era o horário certo Esta mãe Era uma mãe Protetora Era uma mãe zelosa Mas a Bíblia diz Que a morte Também levou este moço Sabe que eu aprendo Aqui irmãos A primeira grande lição É que tudo Que é único Na minha E na sua vida Nós temos Aleluia A capacidade De ter um selo Muito especial Tudo aquilo Que é único Na minha vida Tudo que é único Na tua vida Você tem Aleluia Parece que isso É do ser humano Valorizar por extremo Mas quando nós temos Muito Nós desperdiçamos A Bíblia nos diz Irmãos amados Que tudo que é único Como está escrito No texto Aleluia É algo que nós valorizamos Um exemplo Um exemplo muito grande É para por mim mesmo Eu tinha um único Terno Irmãos Eu tinha um terno Irmãos Eu conheço Sabe muito bem Era um terno Que eu ia nos cultos De terça De quinta De domingo Quando eu ia pregar fora Eu ia com aquele terno Parecia Irmãos amados Que era Aleluia O único terno Que eu tinha Aleluia As pessoas Quando olhavam para mim Quem sabe diziam Lá vem um irmão Do terno Preto de estrada Porque era o único terno Mas um dia Irmãos Quando eu ganhei Esse terno bonito Esse terno Irmãos Que é muito bonito E se vê a verdade Aleluia Sabe o que eu fiz Com aquele terno Que já estava Aleluia Com a sua costura Irmãos Já muito defeituosa Eu coloquei de lado Porque já não é O único terno Agora eu tenho dois Aleluia Quando eu tinha Um só par de sapato Todos os dias Eu limpava com pano Com água Sabe por que Era o único sapato Que eu tinha Então todos os cultos Eu precisaria dele Para ir à igreja Eu precisava Como o prêmio Estava bem apresentado Então se eu passasse Uma poça de lama Sabe o que eu faria Eu chegaria em minha casa Aleluia Eu não guardaria O sapato No estado em que ele estava Mas antes Aleluia Eu daria um selo Sobre ele Então aleluia Quando eu ganhei Esse par de sapato Irmãos Que está aqui nos meus pés Que a minha irmã Me abençoou Eu coloquei Aquele primeiro Par de sapato De lado Sabe por que Porque já não é mais um par Agora eu tenho dois pares Sabe o que o Espírito Santo Está falando nessa noite Valorize aquilo Que eu te dei Nessa noite Tem pessoas aqui Que não tem valorizado A unção Que Deus derramou Sobre a vida dela Tem pessoas aqui Que Deus está dizendo Que não valorizou E não valoriza O chamado Que Deus o vocacionou Tem pessoas aqui Que tem chamado Para pregar Para pregar Mas não valoriza Tem pessoas aqui Que tem chamado Para louvar Mas não valoriza Isso Tem pessoas aqui Que seria um bom professor De escola bíblica Mas Deus está dizendo Que não tem valorizado O que Deus tem colocado Tem pessoas aqui Que não tem valorizado A presença do Espírito Santo Sobre a sua vida Mas Deus nessa noite Está me mandando dizer Aleluia Que Ele quer Que você valorize As oportunidades Que Ele tem colocado No teu caminho Porque Aleluia Deus valoriza Aqueles Aleluia Que tem Aleluia Um seno Um carinho especial Por aquilo Que Ele tem entregado Nas mãos Por isso Deus está Me mandando dizer Nessa noite Valorize o seu esposo Mulher Valorize a sua esposa Homem Valorize a igreja Onde você congrega Valorize Aleluia A palavra Que está sendo pregada Aqui no culto Valorize o seu líder Jovem Valorize o seu líder Adolescente Irmãos Valorize o seu pastor Sabe por que eu tenho Observado irmãos É que as pessoas Não valorizam Aquilo que é único Porque quando Aleluia Temos algo que é único Nós valorizamos Mas quando Deus Abre as portas Do céu Nos abençoa Nós jogamos para Aleluia Escanteio Então Deus está dizendo Eu vim nesta noite Aqui na Assembleia de Deus Ministério de Perus Para Aleluia Entregar uma palavra Na minha igreja E dizer Valorize Valorize este mundo Que você veio Valorize Aleluia O sacrifício Que meu filho Jesus Cristo Fez na cruz do Calvário Para salvar a tua vida Aleluia 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 É por isso que a gente vê Pastor E Eu preciso ser Profeta de Deus Nesta noite E eu vim aqui Para entregar o que Deus Colocou no meu coração Irmãos E eu vou ser fiel Aquilo que Deus me diz Para me falar aqui E eu vou dizer Sabe o que eu tenho observado Na igreja brasileira É que quando uma igreja Está iniciando Assembleia de Deus Perus Há muitos anos Quem sou eu para falar Mas Algumas igrejas Que estão iniciando Por aí Quem sabe Algumas congregações Novas O pastor O pastor Ele tem um valor Muito grande Por aqueles obreiros Que estão iniciando Com ele O pastor valoriza Porque Aquele obreiro É um obreiro Que quando Precisa De ir para uma visita Está aquele obreiro Junto Quando vai para a oração Lá está aquele obreiro Quando vai para uma visita Em um hospital Ali está aquele obreiro Porque é o início De uma obra Não tem muitos obreiros A igreja ainda Não está formada Então aquele pastor Aleluia Ele tem um cuidado Muito especial Se aquele obreiro Falta do culto Aleluia Quando acaba o culto A primeira pessoa Aleluia Que o pastor liga Liga É para aquele obreiro Que faltou E pergunto O que é que aconteceu Meu filho O que aconteceu A sua família está bem Os seus filhos estão bem Você está bem Em saúde E ele responde Não pastor Está tudo bem Aleluia Mas quando Deus Aleluia Abre as portas O trabalho parece Que começa a flutificar Parece que de uma congregação Deus amplia a tenda E de uma vai para dez Para quinze Já não é o único obreiro Que está do lado Do pastor Aleluia Que fundou aquela obra Mas agora são muitos obreiros E aí começam a chegar Pregadores Começam a chegar agora Pessoas que tem um talento Para ensinar a palavra E aquele irmão Aleluia É simples Que não sabe pregar Que não sabe cantar Que não sabe Aleluia Falar Aleluia Quem sabe Da forma que agrada Os ouvidos ouvir Aleluia Começa então Aquele pastor Desprezar Porque aleluia Agora tem muitos obreiros Sabe o que Deus Me manda dizer Principalmente Irmãos Não é uma advertência É o pastor Mas Deus está me mandando dizer Nessa noite Valorize Aleluia Os obreiros Que tenho colocado Aqui Para trabalhar Ao seu lado Sabe por que Nós valorize Irmãs A cada integrante Do círculo de oração Porque aleluia O pastor leu Aqui inicialmente Sobre o corpo Aleluia Que não tem como Aleluia O dedo Dizer Que não Aleluia Depende Aleluia Do pé Que não tem como O pé Dizer Que não depende Aleluia Aleluia Da mão Então Deus está dizendo Nessa noite Aleluia Que todos nós Juntos Unidos Vamos sobrar Forças Aleluia Nós vamos Aleluia Ganhar almas Nós vamos Aleluia Arrebatar Almas Do inferno Aleluia Vamos trazer Para a maravilhosa Luz de Cristo Então Deus está dizendo Valorize Valorize Aquilo que é único Porque eu sou O Senhor Que trabalha O primeiro no pouco Eu sou O Deus do pouco Eu sou O Deus Que começa Tudo no pouco Aleluia E depois Eu não Abriu as portas Eu abençoo Porque diz a vida Se você for Fiel no pouco Ele vai te colocar No muito Nessa noite Aleluia Valorize Você sabe por que Os nossos cultos São cultos gelados A maioria das nossas igrejas São cultos Que nós não vemos Mais batismo Com o Espírito Santo São cultos Que nós já não vemos Irmãos Pessoas entrando Cancerosas E saindo curadas Sabe por que Os nossos cultos São cultos Onde as pessoas Entram aqui Com vícios Irmãos Parece que quando Sai daqui Volta pior Do que chegou Irmãos Sabe por que A culpa É minha E sua Porque quando Nós saímos De casa Nós não Dissevimos Para onde Nós estamos Indo Tem pessoas Que Deus Está me mandando Dizer Que saem Da casa Aleluia Onde moram Aleluia Com o pensamento Eu vou Para o culto Hoje Aleluia Mas hoje Eu não vou Dar glória a Deus Eu vou deixar Para amanhã Porque quinta-feira Ou quem sabe Na sexta-feira Eu vou ter Outra oportunidade Para louvar a Deus Eu não vou Orar hoje Porque amanhã Eu vou ter a oportunidade De louvar a Deus Novamente Eu não vou Orar hoje Porque amanhã Eu vou ter a oportunidade De orar Eu não vou Jesoar hoje Porque daqui a pouco Eu vou ter a oportunidade Para fazer isso E sabe o que Deus Está dizendo Quando você vier Para a minha casa Venha como se fosse O último culto Da sua vida Venha como se fosse A única oportunidade Que você tem Para exaltar O nome do Senhor Sabe por que irmãos A Bíblia diz Aleluia Que Davi Ele se alegrou Só pelo fato De receber um convite De ir a casa do Senhor Imagine como era O culto de Davi É por isso que Quando a gente Vem no culto O pregador Precisa suar A tramisa A gravata Sair daqui Sem voz Porque precisa Ficar pedindo Para o irmão Levantar a mão E dar glória a Deus Mas Deus está dizendo Nessa noite Para que você veio Aqui na minha casa Nessa noite Será que foi Para ver o cabelo Da irmã Será que foi Para ver Aleluia O sapato Que a irmã está vindo Será que foi Para ver Se um pregador É um pregador Aleluia Que prega muito bem Será que você Veio aqui Nessa noite Para reparar Se o irmão Vai cantar bem Se o playback Vai enroscar Deus está dizendo Que nós precisamos Mudar o nosso pensamento Acerca do que é Um verdadeiro culto Nós temos que sair De casa Com os pensamentos Ligado no trono Da graça E dizer Quando o pastor Começar a levar Os hinos da harpa Eu vou levantar Minha mão aos céus Eu vou dizer Obrigado Jesus Porque no dia Eu estava lá fora Perdido Mas o Senhor Com o seu sangue Me comprou Então eu vou falar Em línguas Eu vou louvar Se eu tiver oportunidade Para profetizar Eu vou profetizar Então eu vou te convidar Nessa noite Se você já está entendendo Aquilo que Deus está falando Eu vou te convidá-lo A levantar A sua mão direita aos céus A sua mão esquerda aos céus E dizer alguma coisa Bonita para Deus E dizer Senhor Eu não vim na minha casa Para sentar no meu Esquentar a cadeira Eu não vim na minha casa Para passar o tempo não Eu vim para glorificar a Deus Se é que tem alguém Aqui nessa noite Que entende isso Levante a sua manhãzão E glorifica O nome do Senhor Aleluia Quem fala Estranho Começa a falar agora Aleluia Quem tem alguma coisa Bonita para dizer para Deus Diga agora para Ele Porque amanhã Não pertence a nós Eu quero levar a Deus Nessa noite Eu quero dizer Obrigado Senhor Obrigado por estar aqui Nessa noite Louve a Deus Porque a oportunidade Quem sabe pode ser um Aleluia 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 Valoriza o Espírito Santo Que Deus te deu Tem pessoas aqui Aleluia Tem pessoas nas igrejas Por aí Que tem brincado Vive ou vendendo Espírito Santo No domingo está na igreja Na segunda-feira está na roda de amigos No sábado, aleluia Vai pro band funk dançar o pancadão E no domingo à noite vem comer o corpo O sangue do Senhor Deus está me mandando dizer Valorize o Espírito Santo que eu te dei Porque está escrito, aleluia Que há um só batismo e um só Espírito Então valorize Porque esse Espírito que Ele te deu é único Tem pessoas que acham que é dois, três Espíritos Não, não, é um só Espírito Então valorize Porque Ele quer que Ele continue Usando a tua vida Morando dentro de você nessa noite Aleluia O Espírito Santo é líder Tem pessoas que não entendem Por que causou sua irmãzinha A irmãzinha Joaquina O irmãozinho Zé Filho Que chega aqui na igreja Não sabe nem falar o direito Vai falar Jesus Fala Jesus Vai falar aleluia Gênesis Fala Gêneséias Vai falar êxodo Fala êxodo Vai falar epístola Fala pistola Sabe por que irmãos Pessoas ficam surpresas Por que será que Deus usa aquele irmão Daquele jeito Ele fala coisa que nem mesmo um homem acadêmico Em letras Aleluia Poderia falar Sabe o que é irmãos? É o Espírito Santo na vida dessa pessoa É verdade Ele não conhece Paracletologia É verdade que ele não conhece Soteriologia E tampouco conhece Teotologia Mas ele conhece Que Jesus Cristo Ele veio a este mundo Ele morreu Ele ressuscitou Aleluia Ele sabe dizer Que Jesus Cristo Ele cunha Aleluia Ele liberta Ele salva Ele batiza com o Espírito Santo E leva o pecador perdido Para o céu Então é que está aí a diferença Irmãos Tem pessoas que não autoriza Acho que hoje é a missa oração Tem pessoas que dizem assim Eu vou orar amanhã Porque daqui a pouco Deus Eu não vou orar hoje Porque daqui a pouco amanhã Deus vai me dar a chance de orar E eu te desafio Por mais conhecedor da Bíblia Que você seja Por mais comunhão Que você tenha com Deus Quem sabe Deus Fala com você Passe a face Como falava com o Moisés Eu te desafio Por maior pregador Que você seja Você levantar a mão E sabe o que vai acontecer Daqui dez minutos O próprio Jesus disse Não andeis ansiosos Aleluia Pelas coisas desta vida Pelo que há meio de comer Pelo que há meio de beber Pelo que há meio de vestir O próprio Jesus disse Porque o dia cuidará de si mesmo Basta a cada dia O seu próprio mal Então irmão Se eu fosse você Irmãos Num culto como esse Onde desde o início Eu ouvi aqui Irmãos Alguém dizer aqui Que aleluia Jesus Cristo Ele não está pendurado Numa cruz Ele está aqui No nosso meio Nessa noite Este menino Era um filho Único Eu vou correr Irmãos Porque o medo Não nos espera Era um filho Único Essa mulher valorizava Quando ela perde Esse filho Eu vejo que Esta foi Maior a perca Do que a perca Do seu esposo Não que o seu esposo Não trouxe sofrimento Mas agora Aquele que Iria ser o responsável Para cuidar dela Até a sua velhice Quem sabe Sebutá-la Em paz Agora foi Tragado pela morte Eu não sei a idade Deste moço Eu não sei Qual a enfermidade Que levou a morte Deste moço Mas o texto nos diz Que ele era jovem O texto continua dizendo Irmãos Que Uma multidão Acompanhava Esta viúva E se uma multidão Acompanhava Pastor Jéfer Por certo Ela era alguém Conhecida Na sua cidade Ela era alguém Que tinha comunhão Com seus vizinhos Ela era alguém Que aleluia Tinha Aleluia Intimidade Com seus vizinhos Ela não era Uma mulher Richosa Ela não era Uma mulher Que vivia Aleluia Na janela Falando mal Da vizinha Do lado Ela não era Uma mulher Que vivia Era uma mulher Que tinha Amizade Porque uma multidão Levou Essa mulher Junto com O difundo E aquela mulher Pela segunda vez Estava percorrendo O mesmo Trajeto Enquanto isso Acontece Irmãos Essa mulher Está saindo De Naim Aproximadamente Oito quilômetros De Nazaré A Bíblia nos diz Que Jesus Estava em Cafarnaum Onde um Servo de um centurião Ou um centurião Um servo de um centurião Chegou até ele Dizendo Olha O meu servo Aleluia O servo do meu senhor Está enfermo E ele edificou A nossa sinagoga É um homem Aleluia Que tem feito Muito bem A nós E ele precisa Que tu vais Até a casa dele Curar o seu servo Que ele muito estima O texto Diz que quando Jesus está indo Até a casa Desse centurião Alguém diz Ele pediu Para que o senhor Não vá A sua mente Porque ele disse Que não é digno De que o senhor Entre debaixo Dos seus telhados Mas Liberem Uma palavra E o servo Dele Será curado Amém Depois desse milagre Quando Jesus Libera a palavra O servo É curado Os irmãos conhecem O texto A história Jesus em sua Unisciência Porque Jesus Como homem Ele tinha ainda Como ser humano O atributo De De poder saber As coisas Ele não tinha Somente o atributo Da unipresença Ele não podia Por causa Do seu corpo físico Ele era limitado A tempo e a espaço Mas ele sabia Que naquele exato Momento Que ele saia De Cafarnaú Uma viúva Que já havia Seputado Seu esposo Estava agora Chorando Com roupa De luto Com Aleluia Muitos Flautistas Ao seu lado Muitas pessoas Estavam chorando Estavam chorando Estavam saindo Quando ressuscitando Quando ressuscitou 1 Coríntios Capítulo 15 Diz que ele Apareceu A 500 irmãos Eu não sei O número De pessoas Que estavam Com ele Aqui Mas o texto Diz que Muitos Dos seus discípulos E uma grande Multidão Glória a Deus Com a glorificação E o louvor Observem que Aleluia O espírito De morte Está se encontrando Com o espírito De vida Que estava Representado Em Jesus A Bíblia diz Que ele Tocou No esquife E o texto Diz assim E vendo A O Senhor Moveu-se De íntima Compaixão Por ela E disse Não chore E chegando-se Tocou O esquife Observem que Lucas No versículo 13 Ele diz Que vendo A O Senhor Lucas Poderia ter escrito Irmão João E vendo A Jesus De Nazaré Lucas Poderia ter escrito E vendo A Jesus Filho De Maria De José Ele poderia Ter escrito E vendo A Jesus Filho De José O carpinteiro Lucas Lucas Poderia ter escrito E vendo O Senhor O Senhor O Esposo O Esposo O Esposo Dessa Viúva Diz O Senhor O Senhor O Senhor Uma das verdades mais consoladoras da Bíblia é que Deus vê O nosso Deus, Ele vê, irmãos Ele viu como você chegou aqui hoje Que você chegou aqui, quem sabe, sem arroz para colocar na mesa para os seus filhos Que você chegou aqui, quem sabe, desempregado Não sabendo como vai pagar o aluguel semana que vem Ele viu que você chegou aqui hoje com uma esposa embriagada, sentada no sofá da sua casa Ele viu que você chegou aqui hoje com uma alma madurada porque um filho está perdido nas drogas Ele vê, irmãos Aleluia, Ele está dizendo, os meus olhos estão vendo a sua situação E eu não irei me apresentar na sua vida de outra forma hoje Mas eu irei me apresentar hoje como o Senhor da sua história O Senhor da sua vida, o Senhor da sua família O Senhor do seu ministério O Senhor, aleluia, aqueles que apostaram contra o seu sucesso Aqueles que apostaram que você não ia dar em nada Deus está dizendo, eles vão ficar enganados, confundidos Porque quem está dando a última palavra na sua vida Não é outro, não é homem, não é anjos Quem está dando a última palavra na tua vida É o Senhor Quem viu aquela viola foi o Senhor O mesmo Senhor que chamou Jonas e disse Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela Porque a sua malícia sumiu até mim Foi do mesmo Senhor que Jonas se levantou para fugir O mesmo Senhor que quando Jonas estava lá Aleluia, dentro, aleluia, daquele navio dormindo dentro daquele porão Mandou um vento forte no mar seguido de uma tempestade Aleluia, o navio estava a ponto de se quebrar Foi o mesmo Senhor que os marinheiros quando se levantaram E perceberam que por causa daquela tempestade vinda Por causa de Jonas que fugia do Senhor Aleluia, eles clamaram a Deus dizendo Não pereçamos por causa da vida deste homem Foi o mesmo, aleluia, Senhor, que aqueles marinheiros temeram E fizeram o sacrifício O mesmo Senhor que Jonas quando estava na barriga daquele grande peixe Ele fez um compromisso de pregar a mensagem O mesmo Senhor que deu a segunda chance a Jonas E disse Jonas, vai novamente a cidade de Nínive e prega a minha mensagem Que ainda em quarenta dias Jonas será Aleluia, Nínive será subvertida Foi o mesmo Senhor que disse Vá para o grande peixe Vá até a areia da praia E custa Jonas lá O mesmo Senhor, aleluia Que fez com que cento e vinte mil homens Pecatores se convertessem A mensagem do profeta Jonas O mesmo Senhor que o texto nos diz Que fez com que, aleluia Em um dia nascesse uma boboreira Para que fizesse sombra sobre Jonas O mesmo Senhor que mandou um bicho Para que consumisse a boboreira O mesmo Senhor que mandou um vento calmoso oriental Aleluia, que bateu sobre a cabeça de Jonas O mesmo Senhor que apareceu para Moisés No meio da sarsa E disse Moisés Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Vai até a faraó E diga para ele libertar o meu povo O mesmo Senhor, aleluia De profetas saíram E os profetas usam dizendo No capítulo quarenta e três, versículo treze Antes que eu decidi, eu era E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos Operando o meu, quem me impedirá Aleluia Eu louvado seja o nome do Senhor O mesmo Senhor Aleluia, que diz a Bíblia Que lançaram três jovens numa fornalha de fogo ardente Aleluia, porque eles não se dobraram diante da estátua De Nabucodonosor A Bíblia nos diz, irmãos Que eles quando foram molhados Se aqueles jovens, aleluia Estavam, aleluia, chamuscados pela brasa Que eles haviam sido consumidos pela brasa Alguém olhou E viu um ser de branco Um homem semelhante ao filho do homem Que passeava no meio deles E a Bíblia diz que nenhuma Aleluia, fio do seu cabelo Foi pra mim